Fala galera, tudo tranquilo com você? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV Pessoal, apenas para trazer para vocês alguns detalhes sobre o que eu passei ontem no vídeo de nerfs Eu comentei um trecho onde a Blizzard tinha deixado no Blue Push Dizendo que agora será permitido as trocas de itens Ou você dar item, ou receber, ou fazer uma troca de um item pelo outro E também passar ouro, pote, flasca, food e etc Não mais apenas food de mage e aqueles potes de mana que eram comprados em NPC geral Mas sim todos os tipos de itens, desde que eles não estejam vinculados ao teu personagem Então você pode aí agora, a partir do 10.1.5 Que vai sair mês que vem, mês 7 Vai poder fazer essa troca de itens e ainda passar ouro, passar prata e passar bronze para outras pessoas Ou seja, você pode estar lá na cidade, dar uma party, um grupo no teu amigo ou um desconhecido E passar os itens para ele Meu ponto de vista sobre isso galera Eu acredito que isso vai fazer com que aumente a venda de gold E facilite também a venda de gold Ah, triaca, mas a Blizzard ultimamente está banindo bastante gente Cara, não consegue banir nem 1% A galera que é banida fazendo a comercialização de gold Eles também criam contas novas, porque leva 6 meses de ban Eles criam contas novas, upam um char em 2, 3 semanas Já estão fazendo o Mythic Plus mais 20 E já estão fazendo a venda de rush e consequentemente a venda de gold novamente Então, na minha opinião, só vai ajudar a facilitar essa comercialização de gold Que eu acho incorreta dentro do jogo E que é lógico, a Blizzard vai ter que pegar mais pesado em cima disso Mas em outro ponto, quem aí era do Ashron, mudou para o Storm Rage Ficou amigo no Ashron Aí o teu amigo do Ashron é pobre Não faz nem um World Quest Ele vai chegar em você e vai falar Mano, me empresta 5k Não, não é assim Me empresta 5k de gold Aí você que está no Storm Rage vai falar Pô cara, tu está no Ashron Só que você não tem mais desculpa, meu irmão Tu não tem mais desculpa E aí? E aí o teu amiguinho do Ashron vai rir da tua cara E vai falar Vai, dá trade aí E tu vai colocar o 5k de gold e vai ir Porque você não assistiu esse vídeo E aí? Então cara, meu ponto de vista é Vai facilitar sim Para o pessoal que faz a comercialização Vai facilitar para o pessoal aí Que quer comprar itens BOE Tá? No caso, um exemplo Eu já comprei muito BOE no Ashron Por um valor muito baixo Para vender por um valor muito alto No servidor que eu estou Então agora eu poderia comprar Esses BOE diretamente dos players E nos grupos aí de Facebook E comprar diretamente dos players Sem aquele 5% que vai lá para Para H, né? Chegar no cara e falar Ó, meu amigo Você colocou lá 1M Vai descontar 5, 6% da H Tu não quer vender para mim Por esse valor aqui E tal, e tal, e tal Entendeu? Tipo, tirando um pouco da perda Que ele teria para H E mesmo assim eu ganhar vendendo No meu servidor Então, cara Isso vai dar uma ajudada Nisso também Vai dar uma melhorada na gameplay É lógico Não no jogo Conteúdo endgame Mas, pô Tu vai conseguir comprar as paradas Para você fazer a tua progressão Da Raid Mítica Para você avançar mais rápido Nas Mythic Plus Então, realmente, cara Isso é muito bom Tá? É muito bom Eu só espero que a Blizzard Pegue um pouco mais pesado Com quem faça a venda de Gold Beleza? Era só para isso mesmo Esse vídeo, galera Espero que Essa informação Seja útil para vocês Deixe aí Qual a opinião de vocês Sobre Essa liberação Ah, e outra coisa Em breve Eu acredito Que a Blizzard Vai terminar Com os servidores Quando você for joinar Em alguma pedra Vai aparecer teu nome E não o teu servidor Quando você estiver Dentro do jogo Você vai achar pessoas De vários servidores E não só do seu Essa é a minha opinião Porque ela está começando A liberar tudo Você vê que está liberando Tudo Comércio H Então, eu acho Que no futuro Não vai mais ter servidor Não vai mais ter servidor Tu vai na fila Tu vai olhar lá O cara Tu não sabe De que servidor Que ele é Aí tu vai falar Pô, cara Eu não queria invitar Alguém do Ragnar Eu não queria invitar Alguém do Azar Alguém do Zudin Alguém do Illidan Cara, tu não vai conseguir Entendeu? Saber Por quê? Porque vai ser um servidor só Minha opinião Tá? Minha opinião Mas vamos ver O que vai dar Deixa teu comentário Do que você achou Dessas mudanças O que você espera Dessas mudanças Vamos trocar uma ideia Aí, galera Forte abraço Pra vocês E até mais Fui Tchau